E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais informações sobre o rumor aí da nova expansão da Hot Wheels aqui no Forza Horizon 4. Enquanto a gente vai fazendo algumas corridas online, vamos discutir sobre esse assunto. Eu recebi algumas informações de alguns colegas no Discord, no WhatsApp, eu vi algumas informações na nossa comunidade do Facebook, mas eu não achei a fonte ainda. Então eu pesquisei mais e mais, pesquisei o nome dos carros que eu vi e encontrei um site que eu confio muito das antigas, é o GT Planet. Esse site é dedicado à comunidade de jogos de corrida, eu acredito que é de lá dos anos 2000 e eu acho que ele era mais focado no Gran Turismo, hoje ele abrange a gama de jogos de corrida. Então é um site bem confiável e eu já estou mais tranquilo. Esse site, eu acredito que um dos administradores lá, entrou nos arquivos do Forza Horizon 4 e encontrou alguns carros, alguns nomes dos carros da Hot Wheels. Alguns carros da Hot Wheels. Como é um rumor ainda, a gente não pode falar que é uma expansão de cara, a gente não pode falar que é uma expansão, porque a gente só viu arquivos de carros da Hot Wheels, não viu nada em questão de expansão. Eu acho que é óbvio, porque senão ia ser um arquivo muito grande. Então, pelo menos, essa informação a gente já tem e é bem concreta, que tem arquivos de carros da Hot Wheels, eu não sei se tem ainda, se teve alguma atualização e removeu. Já aconteceu isso uma vez lá no começo, quem lembra quando o Muka tinha 4 mil seguidores, quando a gente encontrou, pesquisando, arquivos da Mitsubishi dentro da pasta do Forza Horizon 4. Nessa época, falar que ia ter carro da Mitsubishi no Forza Horizon, o cara estava sonhando. Hoje é comum, a gente já tem uns carros lá, a gente tinha esses arquivos da Mitsubishi dentro da pasta do Forza Horizon, e o pessoal queria esses carros. Então, a gente ficou acho que um mês ou dois sem esses carros, de repente apareceu. Então, há uma chance de a gente ter esses carros da Hot Wheels aí, em alguma próxima atualização. Agora, pode ser qualquer coisa, Super 7, evento sazonal, ou pode ser realmente uma nova expansão do Forza Horizon 4. Olha só, eu tenho algumas imagens aqui dos carros, baseado no nome dos arquivos. Eu pesquisei no Google algumas imagens interessantes, e eu vi que as melhores o pessoal já tinha postado na comunidade do Facebook e no Discord também. Então, eu peguei de lá, eu acho que praticamente todas as informações, tanto do Discord, do Facebook, nosso Discord está na descrição do vídeo, tá? As imagens são iguais. Então, eu vou passar primeiro para você, é o 2Jet Z. Esse carro, eu acho que ele está naquela pegada de back-mono, parece um Fórmula 1. Lembrando que esses carros, todos eles existem na vida real, e eles têm a marca, né? Tem modelos da Chevrolet, a maioria é a Chevrolet e Ford, né? Esses modelos que eu estou vendo aqui, eles estão mais para Chevrolet e Ford. Tem o tal do Chevrolet Louvre, que esse aqui eu achei, eu acho que é assim que se pronuncia. Eu achei ele o mais loucão, porque ele é uma caminhonete com motor traseiro. Então, esse carro aqui vai ser interessante, eu gosto de carros com motor traseiro, porque eles têm uma manobra muito boa. A gente tem também um tal de C1.600.000, o nome desse carro. Eu não entendi muito o restante do nome, mas você está vendo a imagem dele aí. Esse carro aqui, eu achei ele meio estranho. Tomara que não venha carros igual o Boni Shake, que ele chegou muito a pelão. O pessoal só andava com ele, igual aquele trator também, que era da Top Gear, o pessoal só andava com aqueles carros. Tomara que eles venham com desempenho bom para curtir nas classes, mas que não seja carro apelão. Tomara que não venha nenhum carro apelão para nós. E por último, o arquivo que foi encontrado foi um tal de Metropolitan. Eu acho que é assim que se pronuncia. É o carro que eu achei mais louco. Ele tem um... Eu não sei, velho. Esse carro tem uma pegada muito louca. Parece aqueles carros daqueles desenhos futuristas. Gostei muito. Parece que esses modelos aqui, até agora, são só esses modelos que a gente tem. A única coisa que eu quero é que, se eles realmente vão vir para a gente, que eles não venham tudo apelativos. Porque, senão, a gente não vai curtir os outros carros. Outra coisa que é bem interessante é que esses carros que eu te mostrei, todos esses modelos, eles venceram um torneio. Que parece que aconteceu nos Estados Unidos. Eu não sei a região onde aconteceu isso. E esses modelos que eu te mostrei, eles venceram um torneio. E é interessante que esses modelos são os carros que o pessoal encontrou nos arquivos do Forza Horizon 4. Então, é uma fonte que a gente já pode botar uma credibilidade aí, né? Porque, como eu havia dito antes, eu tinha pesquisado, quando eu estava focado nas dicas do Forza Horizon 4, lá no começo do jogo, lá no lançamento, no primeiro ano. Eu tinha pesquisado e eu encontrei alguns rumores de arquivos do Mitsubishi dentro da pasta do Forza Horizon 4. E na época que não tinha Mitsubishi. E teve a galera que estava meio que desconfiada, eu também fiquei. Aí a gente teve os carros da Mitsubishi de graça. E agora a gente está tendo esses carros aí. O pessoal encontrou arquivos dos carros da Hot Wheels dentro da pasta do Forza Horizon 4. Então, provavelmente esses carros vão chegar para a gente. Tomara que eles venham de graça. Porque aí todo mundo vai aproveitar. Porque esse salvinho para quem vai comprar, não vai ser aquela expansão para segurar o jogo, né? Porque eu acredito que a ideia dos desenvolvedores agora é trazer algo que segure o jogo até o ano que vem. Trazer atualizações constantes. Eu não tenho certeza ainda se é uma DLC, se é uma expansão. Porque geralmente a expansão a gente só aproveita os carros, né? Porque nem sempre o seu amigo vai ter a grana para pegar a expansão. E muitas vezes, que nem a expansão do Lego, para quem conhece, para mim é a melhor expansão em termos de corrida. E a gente não pode aproveitar essas corridas no modo online, porque nem todo mundo tem. É uma crítica que todo mundo tem com as expansões. Elas são ótimas, mas porém não dá para você aproveitar o modo online. Você só aproveita os carros. Meu brother, se você chegou até aqui, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, confira o conteúdo do canal. Tem muitas dicas de pilotagem, dicas de assistência, informações para você aproveitar melhor o seu Forza Horizon 4. Então não se esqueça de se inscrever. Cara, deixa aí nos comentários sua opinião a respeito, se você é a favor de uma expansão. O que você acha de uma expansão gratuita. Se você tem alguma ideia, tipo assim, para segurar o jogo até final de 2022. O que você acha que deveria chegar para a gente? Para mim, o que deveria melhorar é a questão de corridas no modo online. Para a gente organizar com os amigos. Eu acho que isso deveria melhorar. Deveria ter uma... Deveria fazer uma limpada, né? Para mim, o único problema aqui no Forza Horizon 4, para segurar ele, é o modo online. Eu acredito que essa questão, o pessoal fala do som dos carros. O pessoal reclama muito aqui, porque aqui no Forza Horizon 4, os melhores motores são os que são edição Forza. E esses motores geralmente têm o mesmo som. Eu acredito que isso aqui eles não devem melhorar, porque eu acho que isso não deve causar um impacto para segurar o jogo, na minha opinião. Eu acho que se chegar uma expansão e ela for uma expansão que você tem que pagar, eu acho que isso não é uma justificativa boa para segurar o jogo. É só você olhar as expansões que a gente tem aí. São expansões que, cara, eu abro a live. Se eu entro na expansão do Lego, vai ter o pessoal que não tem a expansão do Lego. Então, ela fica meio que de lado ali. Eu gosto muito da expansão do Lego. Mas, infelizmente, eu não entro nela, porque a maioria do pessoal não tem. É por isso que eu sou contra uma expansão. Tomara que não seja. E tomara que, se for algum evento do Super 7, pelo menos tenta melhorar mais. E pensar um pouco mais na galera que gosta de fazer corrida também. Porque o modo online, eu repito, não está legal. O pessoal está reclamando que está repetitivo. Deveria misturar corrida de velocidade com corrida de rua para a gente aproveitar melhor isso aí. Beleza? Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.